Olá pessoal, eu desenvolvi aqui um alicate para cortar, para furar a fita da porta de aço. Como eu não tinha esse alicate, eu fui procurar saber o preço dele, era bem salgado, sabe? Está lá em torno de uns 200 reais, dependendo do local que você vai comprar. E eu como estou amontando essa porta de aço, eu vou desenvolver esse alicate. E acabei desenvolvendo esse alicate aqui. Está vendo como é que ela é? Ela sobe, desce e fura a fita da porta de aço. E aqui, olha, e aqui ela tem um regulador, que você pode aumentar ou diminuir, dependendo do espaço que você for furar. Então, aqui está, olha, fiz de cabo bem longo. Agora eu vou pintar ela, e depois eu vou mostrar para vocês ela trabalhando, tá bom?